E aí galerinha, tudo bem? Então hoje a nossa aula vai ser matemática, podem pegar a costilha lá na página 30, a grossa. Nós vamos ver hoje a questão do tempo, medindo o tempo, tá? Então eu vou ler o texto ali do relógio com vocês. Então passa tempo, tic-tac, tic-tac passa hora, chega logo o tic-tac, tic-tac vai-te embora, passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, dia e noite, noite e dia. Quem escreveu isso foi o Vinícius de Moraes, no poema da Arca de Noé, tá? Então, quem que já conhecia essa música? Alguém já conhecia essa música? Já ouviu falar, já escutou, cantando? Alguém sabe ler as horas do relógio? Alguém já sabe ver que horas são? Então é isso que a gente vai começar a ver agora, tá gente? Então, alguns relógios têm ponteiros para marcar as horas, que são os relógios analógicos. Então, aqueles relógios que têm ponteiros, eles se chamam de relógios analógicos, tá? São aqueles relógios assim, que têm os ponteirinhos para marcar as horas, tá? Outros mostram a hora escrita, com os números em visor, que são os relógios digitais. Então, a gente tem um exemplo ali do relógio digital. E o relógio digital, ele aparece a hora, dois pontinhos. Por exemplo, aqui ó, são esse aqui ó, do lado de cá marca as horas. E do lado de lá, os minutos, certo? Então, são aqui seis horas, tá? Por exemplo, se eu tivesse um outro reloginho aqui, ó, que tivesse sete e quarenta. Então, são sete horas, que tá do lado de cá, e quarenta minutos, tá? Quando o número antes, dois pontinhos, mudar para sete, terá passado uma hora. Então, depois que esse aqui ó, mudou para sete, de seis para sete, terá passado uma hora. Porque daí começa sete e um, sete e dois, sete e seis, até sete e sessenta. Né? Ele mudou para sete e cinquenta e nove, em vez de sessenta, ele vai mudar lá para o oito. E assim por diante, tá? Vamos fazer. O relógio é um instrumento que usamos para marcar e medir o tempo. Os relógios marcam o tempo em horas e minutos. Então, vamos fazer algumas atividades. Atenção. Observe alguns momentos do dia de Isadora. Então, tem ela acordando, ela estudando e ela brincando. Letra A. A que horas Isadora acordou? Olha lá no reloginho na parede. Sete horas. Que horas o relógio da escola de Isadora está marcando? Duas horas. Só olhava no desenho, tá? E quantas horas se passaram desde que Isadora acordou até esse horário? Gente, então, se ela acordou sete horas e ela está estudando duas horas. Então, ela acordou sete horas da manhã, certo? Ela está estudando duas horas da tarde. Tá? Então, como que, quantas horas se passaram? Então, se ela acordou sete horas. Então, sete, oito, nove, dez, onze, meio-dia, tá? Meio-dia. Uma da tarde, duas da tarde. Então, se passaram quantas horas? Sete horas, tá? Isadora e sua irmã foram para a cama uma hora depois do horário do terceiro quadrinho. Marque com um X a hora em que elas foram dormir. Então, o relógio está marcando lá no terceiro quadrinho. Oito horas. Elas foram dormir uma hora depois. Qual hora que vem depois da oito? Nove. Então, elas foram dormir nove horas. Você vai se deitar antes ou depois desse horário de Isadora? Página 32. Que horas esses relógios estão marcando? Então, tem lá. Dez, zero, zero. Então, aqui, ó. Dez, dois pontinhos, zero, zero. Quatro, zero, zero. E doze, zero, zero. Então, qual coisa que está marcando esse primeiro aqui? Dez horas. Esse aqui? Quatro horas. E esse aqui? Doze horas. Ou meio-dia, certamente. Tá bom? Vicente está aprendendo a tocar bateria. A aula dura uma hora e termina às dez horas. A que horas a aula começa? Gente, então, olha só. Vicente está aprendendo a tocar bateria. A aula dele tem duração de uma hora. Ela dura uma hora. E ela termina às dez horas. Certo? Termina às dez horas. Ele está perguntando ali que horas que essa aula começa. Se ela tem a duração, né, de uma hora. Então, esse período que começa até terminar, tem uma hora de aula. Se tem uma hora e termina às dez, que horas que a aula dele vai começar? Qual o horário que vem antes das dez? Nove horas. Então, vai começar em nove horas a aula dele, tá? Quantas horas tem um dia? Vamos lá. Em uma parte do dia, há a luz do sol e em outra parte, o céu está escuro e há estrelas e a lua. Quando há sol, é dia. Quando o céu escurece, dizemos que é noite. Um dia inteiro tem vinte e quatro horas. Então, o dia inteiro, gente, ele tem vinte e quatro horas. Por isso, podemos ver na mesma hora os relógios digitais indicando números diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente faz as horas assim. Então, nós contamos. Vou começar com o horário da meia-noite. Então, meia-noite, o horário do relógio digital, ele vai marcar zero, zero, zero. Tá? Então, zero, zero, zero é meia-noite. Ó. Meia-noite, tá? Depois do meio-noite, uma hora da manhã. Duas horas da manhã. A gente está dormindo esse horário. Três horas da manhã. Quatro horas da manhã. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aí, aqui a gente já pode estar acordando. Dez horas da manhã. Onze horas da manhã. Meio-dia. Chegou no meio-dia, ó. Deu doze horas aqui. Certo? Chegou no meio-dia, como que a gente vê as horas aqui no Brasil? Então, depois do meio-dia, é uma da tarde. Vai mudar pra... Vai vir treze horas. Treze horas. Treze horas. Quer dizer uma hora da tarde. Tá? Porque ele continua o relógio. Tá? Ele não vai de volta pro... Ele continua no treze. Então, treze horas quer dizer uma hora da tarde. E daí, assim por diante. Quatorze horas. Duas. Quinze horas. Três. Dezesseis horas. Quatro. Dezessete horas. Cinco. Dezoito horas. Seis. Dezenove horas. Vamos pra sempre escondido. Dezenove horas. Sete. Vinte horas. Oito. Vinte e uma. Nove. Vinte e duas. Dez. Vinte e três. Onze. E... Daí começa de novo. Ou pode ser vinte e quatro horas. Ou o mais usado vai começar a zerar de novo. Zero, zero. Que é meia noite. Tá? Tá, gente? Então, ó. Por isso que tem vinte e quatro horas. É doze. Mais doze. Vinte e quatro. Chegou no meio-dia. Começa. Treze. Que é uma hora. Quatorze. Quinze. Dezeis. Dezessete. Dezoito. Então, se vocês não souberam. Que horas são? Se você for analisar no relógio. São dezoito horas. Ai, meu Deus. Que horas são dezoito horas? Conta lá. Não tem problema. Meio-dia. Treze. Uma. Quatorze. Duas. Você vai chegar no dezoito. Você vai saber que é seis. Com o passar do tempo. Vocês já vão saber que tá o horário. Dezessete horas. Dezessete. Tá? Vocês já vão memorizar. Nessa questão do horário. Certo? Então, vamos fazer os exercícios lá. Número um. Escreva no visor. E por extenso. Que é com palavras. O horário correspondente ao indicar. É o letra A. Então, duas horas da tarde. Tá? Então, já tenho duas horas ali na manhã. Como que seria duas horas da tarde? Quatorze. Então, vocês vão colocar o quatorze lá no segundo reloginho. E escrever. Quatorze horas. Letra B. Vinte e uma horas. Vinte e uma horas. Então, tem o reloginho lá. Vinte e um já tá. Vinte e um é qual horário? Nove. Então, vocês vão escrever nove horas da noite. Tá? Porque vinte e uma horas é nove horas da noite. Próximo. Número dois. Miguel chegou ao consultório do dentista às três horas da tarde. Ao sair, conferiu o horário do relógio da sala do dentista e descobriu que ficou lá durante uma hora. Qual relógio pode ser que ele viu? Marque com um X. Então, gente. Tem um relógio ali com dezesseis horas e um relógio com quatro horas. Certo? Qual o relógio que ele viu? Né? Ele chegou lá às três da tarde. Então, às três da tarde a gente sabe que é quinze. Ele olhou no relógio e ficou uma hora. Então, ele olhou que ele saiu às dezesseis horas. Tá? Nós vamos marcar um X lá. O relógio que dá às dezesseis horas. O relógio que dá às quatro ali, quatro horas, tá certo também? Pode estar. Né? Esse relógio até meio-dia. Depois do meio-dia começa de novo. Só que, né? Daí começa uma hora. PN. Que é depois do meio-dia que eles falam. Tá? Mas aqui no Brasil nós usamos esse modelo. Então, marca um X lá em dezesseis horas. Três. Este trecho é do livro O Mistério do Tempo. Quem nunca sentiu o tempo parar com a notícia boa que trouxe alegria? O tempo corre, congela ou demora? Tudo depende do que acontece em cada hora. Quem escreveu foi a Silvana no Ministério do Tempo em São Paulo. Converse com o seu professor e com a sua turma sobre as situações e o que o tempo parece correr, demorar e congelar. Qual situação que o tempo parece, gente, que ele corre, que ele passa muito rápido? Pra mim, eu percebo que o tempo passa, que ele passa muito rápido quando eu tô dormindo, por exemplo. Eu acho que o tempo passa muito rápido, né? Então, a gente dorme, nossa, você nem vê o tempo passar. Quando você acha que o tempo demora pra passar? Né? Por exemplo, ah, eu tenho uma viagem pra fazer no final do ano. Meu Deus, aquele tempo até chegar ao final do ano pra minha viagem, pra mim, nossa, demora uma eternidade. E quando vocês acham que o tempo congela? Quando que eles acham que o tempo para? Eu não tenho essa percepção, mas se vocês tiverem alguma percepção, que vocês percebem que o tempo congela, né, vocês depois a gente comenta nas lives, tá? Letra B. A sessão começa às 19 horas. Quanto tempo falta para o início da sessão? Então, tem ela olhando lá pro relógio. São 3 horas. Tá? Esse relógio, ele tá marcando, ele precisa ser 15 horas. Mas são 3 horas da tarde. Ela vai nos relógios, ela vai no cinema às 19 horas. Então, das 15 até as 19, quanto tempo falta? Vamos contar lá. Então, 15. Que é o horário que ela tá. Hora 3 horas da tarde. 15. 16. 17. 18. 19. Então, faltam quantas horas? 4 horas. Tá? Então, vocês vão colocar ali naquele quadrinho. Eu vou deixar pra vocês fazerem sozinhos o caderno de atividades, que é sobre esse assunto. E vou deixar umas páginas do Caderno do Futuro também, que a gente tá vendo a questão da dezena lá. Então, o Caderno de Atividades. Página 40 e 41. É bem legal as atividades do Caderno do Futuro. Caderno de Atividades. E o Caderno do Futuro de Matemática. Página 46 e 47. A gente vai corrigir depois, tá bom? Então, é isso, gente. Beijo pra vocês. E agora, fiquem de olho nos relógios. E agora, vocês já vão começar a entender melhor as horas, tá bom? Beijo. 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 Obrigado.